Quem Tem Mulher E o burro empatador, eu corto ele na espora E a mulher namorada, eu passo o curro e mando embora Tem prisioneiro inocente no fundo de uma besão Tem muita sogra encrenqueira e tem violer e brulhão Pro prisioneiro inocente eu arranjo advogado E a sogra encrenqueira eu dou de laço dobrado E o zioleiro em brulhão, os meus versos estão quebrados Música As flores quando é de manhã cedo O seu perfume no ar estala A madeira quando está bem seca Deixando no sol bem quente estala Dois baianos brigando de facão Sai fogo quando o aço resbala Os namoros que antigamente Espiava por um buraco na sala Presta atenção que o rei o dói mais É aonde ele pega a tala Divisa de terra antigamente Não usava cerca, era bala Naturalmente um bom jogador Todo jogo ele está na escala Uma flor é diferente da outra Procuidendo seu valor iguala Jacaré carrega a serra Mas nunca foi carpinteiro O bote também tem barba E não precisa ir ao barbeiro Galo também tem espora Mas nunca foi cavaleiro Sabe a canta bonito Mas não pode ser violeiro Brigário faz casamento Mas vive tudo solteiro Garixa tem perna torta Jamais foi o mais aplaudido Meu carro tem pé redondo E faz o rastro comprido Cerro aqui também tem dente E não come nada cozido O martelo tem orelha E não sofre dor de ouvido As meninas dos meus olhos Não precisam usar vestido Mas não é o AV Eu velho E não sofre dor de ouvido E não sou deixado